Então, vamos a isso, não é? Eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje eu não vou trazer um tema muito bom, vocês já viram pelo nome do vídeo, pelo título, né? Realmente tem gente que passa dos limites, tem muitas pessoas que ultrapassam a linha da decência, sim, e aqui em Portugal também, tá? Está frequente o golpe a arrendamentos. Ah, é assim, recebi pelo menos umas oito mensagens de Facebook, Instagram e no meu e-mail de pessoas consultando a mim, né? Como resolver o problema com o golpe que elas sofreram, com o transtorno que foram causados. Então, vamos lá. Gente, preste bem atenção. Arrendamento em Portugal tá difícil? Tá difícil. Tá caro? Tá caro, tá? E fora isso, a gente tem que tomar algumas medidas de segurança pra você não cair nesse golpe que essas pessoas caíram. Eu sei de oito pessoas, oito, que caíram. Agora, quantas mais caíram? Quantas mais foram vítimas disso, tá? Desde o golpe de alojamento até o golpe da residência. O último que eu recebi que foi um marco pra eu fazer esse vídeo e orientar vocês foi de uma mãe com duas filhas, tá? Que tinha até dia 25 agora pra sair, ou seja, amanhã ou depois de amanhã, pra sair da casa dela e ela alugou, em aspas, né? Arrendou uma nova moradia no Porto. E o que que acontece? Ela foi com a suposta senhoria na casa, vistoriou a casa, né? Olhou, gostou, firmou o contrato verbal, tá? A senhora entregou-lhe as chaves, né? Pra ela ir mais tarde arrumar, limpar e começar os preparativos da mudança dela e ela pagou em dinheiro um arrendamento e um calção. E o que que acontece? Não tem nome verdadeiro da suposta senhoria, não tem uma transferência bancária com a suposta senhoria, não tem uma prova da materialidade, ela tem simplesmente uma chave e uma morada. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Pode ser que não consiga? Pode ser que a gente não consiga resolver. O problema maior não é nem resolver, processar, deixar de processar. É agora, essa mãe com duas filhas, tá? O que que ela vai fazer? A mãe ela tem que sair da casa dela e ela não tem mais dinheiro pra arrendar um novo lugar e não tem um novo lugar pra ficar. Ou seja, viu o transtorno que dá? Porque assim, na pressa, lembra daquela frase? A pressa é inimiga da perfeição. Não tô dizendo que ela está errada ou que ela tá certa. Não, eu tô dizendo que a gente tem que ter alguns cuidados extras, tá? Porque existe gente que não presta. Existe gente que tá tentando, de qualquer forma, passar a te dar um golpe. Não importa se o fulano, o youtuber A, B ou C recomendou aquela assessoria, não importa. Tá? Existem umas maneiras de, um, vamos fazer assim, algumas coisas, umas maneiras de segurança, algum, como que eu vou falar pra vocês que me faltou a palavra agora? Alguns requisitos mínimos que a gente tem que, no mínimo de qualquer negociação, ter. Tá? Pra quê? Pra evitar que você seja um novo, uma nova vítima. Pra evitar que você seja uma nova pessoa enganada. Por quê? Essa pessoa em questão conseguiu, por indicação de um X, né? O contato dessa mulher, dessa senhoria, pelo Facebook, tá? Foi marcar o Kwan, resolveram. Foram e ela pagou em dinheiro. A menina não tem mais o Facebook, foi excluída a conta dela, o Facebook não sabe como que localiza, ou seja, e por quê? Porque já foi criado esse perfil justamente pra tirar vantagem dessas pessoas que estão procurando a residência. O que que... Ah, Renan, é muito estranho a pessoa ter... Não é muito estranho. Ela pode simplesmente ter arrendado ou alugado esse imóvel pra mostrar pra essa vítima num alojamento local, numa reserva de X sites que existem. Ela pode reservar uma semana e nessa semana apresentar pra 300 pessoas esse mesmo imóvel, arrendar pra essas 300 pessoas e dar o golpe em 300 pessoas, certo? Ah, mas se for esse caso, lógico, aí vai ter um registro, vamos supor que foi nesse caso. Se não, pode ser uma pessoa de uma imobiliária, sei lá de onde pode vir. Então, o que que a gente precisa pra evitar? É 100% seguro? Não. O que que a gente precisa? Não pagar em espécie. Exigir o contrato antes do pagamento, né? Ah, tá certo, vou ficar, vou. Contrato. Qual que é o NIB? Qual que é o IBAN que eu tenho que depositar? Tá aqui, ó. Vou fazer a transferência por IBAN. Porque na pior das hipóteses, não quer dar o contrato, pelo IBAN você sabe pra que conta caiu. Você vai conseguir localizar a pessoa. Ah, mas o senhorio não faz contrato, o senhorio não quer... É um pouco arriscado, né? Ele não quer dinheiro em conta. Primeiro, ele não quer dinheiro na conta dele por quê? Porque ele não quer fazer um contrato, ele não quer pagar os impostos, ele não quer comunicar as finanças. Ou seja, se você precisa de um comprovante de residência, você nunca vai ter. Simples assim. Ah, ele não quer. Ele não quer por quê? Porque ele pode te dar um golpe, porque aquele imóvel pode realmente não ser dele, ele pode estar sublocando o imóvel que não é dele, né? Ele pode ter arrendado esse imóvel e estar sublocando pra você, e quando o verdadeiro senhorio chegar, não vai reconhecer o contrato com você. Então, assim, são alguns cuidados que é inerente a gente tomar, tá? É chato, pô, é um tema chatíssimo pra trazer numa véspera de Natal. Eu podia falar de tantas coisas lindas, né? Que acontece, como a vida é linda, como Deus abençoa a nossa vida, mas assim, a gente tem que vijar e orar. Abre o olho, criatura. Tá muito fácil. Foi lá, só você viu o imóvel. Por que a pessoa não quer te dar um contrato? Por que não pode ser uma transferência bancária? Por que você não pode voltar? Desconfia, assim, a ânsia das pessoas por resolver, porque tá difícil o arrendamento mesmo aqui, muitas pessoas precisam do arrendamento pra conseguir um visto, muitas pessoas precisam do arrendamento porque estão morando mal, né? Ou porque estão pagando mais caro. Por favor, espera um pouco, tenha calma, faça um contrato, faça uma transferência bancária, porque na pior das hipóteses, depois qualquer advogado vai conseguir localizar por esses dados a pessoa que caiu dinheiro e vai conseguir tentar miminizar o seu prejuízo, porque às vezes não tem como. Essa pessoa que tomou esse golpe hoje, ontem, né? Que eu fiquei sabendo, como que ela vai fazer? Ela tem que se virar agora pra achar outro lugar, pra pegar os filhos dela, levar a pessoa do outro lugar, né? E mesmo assim, pode ser que nunca reaveja esse dinheiro que ela já perdeu. Se reaver, ótimo. E se não reaver? Então, assim, o mínimo de prudência, não existe nada, nada certo que você tenha que fazer que seja escondido, né? Que não possa ter uma transferência bancária e que não possa ter um contrato. Se é certo, uma dessas... Porque você vai precisar de um recibo, pode ter uma transferência bancária. Você vai precisar de um contrato. Então, assim, se começa errado, tenha certeza que pode terminar errado. Pode terminar pior. Ah, Renan, existem diversas pessoas... Existe, não estou aqui colocando todo mundo no mesmo saco, né? Mas uma coisa eu te digo. Prudência não faz mal pra ninguém. Está com dúvida, está precisando, é um dinheiro que vai te fazer falta? Ótimo. Presta bem atenção no que você vai fazer. Se sintoniza, verifica. Quem conhece essa pessoa? Ah, foi fulano de tal. Quem é esse fulano de tal? Ah, só conheço o Facebook. Ah, só conheço o Instagram. Pô, gente. Pelo amor de Deus. Nunca viu ninguém. Será que existe? Ou é uma foto de alguém que está sendo utilizado? Existem pessoas que fazem isso, né? Hello? Existem pessoas que vendem uma assessoria que não existe a casa. Existem pessoas que indicam, que fazem aquela polêmica, aquele negócio todo, e trabalham com gente que não presta. Então, por favor, não é porque o Renan falou, ou o B falou, ou o C falou, não vou falar nomes, para depois não falar, ah, o Renan está falando mal do outro Betá. Não estou falando mal de ninguém, estou falando para você que está assistindo, que não quer tomar um golpe. Presta atenção. verifica. Essa pessoa existe? Essa pessoa é fiável? Essa pessoa está prestando esse serviço, ela pode prestar esse serviço? É o mínimo que você tem que saber. Ela não pode prestar o serviço, mas ela presta e todo mundo falou bem dela. É um risco que está correndo. É simples. Não dá para você ir no açougue e comprar imóvel. Então, gente, vamos, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Ah, mas, olha, foi o fulano que falou. O fulano? Nossa, o fulano tem lá 815 milhões de seguidores. Quantos processos fulano pode estar recebendo? Quantas pessoas ele está enganando? Presta atenção. Não estou falando que, ah, o fulano, não. Não, não estou falando de nome de ninguém. Isso não é uma cutucada para ninguém. Eu estou falando para você, que está assistindo o vídeo, evitar de tomar um golpe. Não pague em dinheiro. Deposita na conta. Faça um contrato. Não existe pressa maior no mundo do que o seu prejuízo. Ah, e ele falou, glória a Deus, perdeu o imóvel. Vai achar outro. Pode ter certeza. Se a pessoa não quer contrato, não quer receber em conta, não quer nada, deixa para lá. Isso não é bom. Tem coisas ilícitas que você não vai em um lugar comprar um produto roubado e fala, por favor, o senhor poderia me dar a nota fiscal do produto roubado? Mas para que você quer? Não, só para eu debater do meu imposto de renda, do meu IRS, num futuro pleno? Ninguém vai te dar. Ou vai comprar alguma substância que não pode? Por favor, o senhor pode me dar o número do contribuinte? Não existe. Agora, se é uma coisa legal, uma coisa ilícita, não tem porquê não. Qual que é o número do... O cara vai fazer a nota, vai te mandar. Ó, não vou, sei lá o acordo que vocês fizerem, cada um faz o acordo que quer, tá, gente? Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Mas qual que é o IBAN? Está aqui o IBAN. Ó, mas não vou te dar recibo. Se vocês concordaram, está certo? Não está. Mas se vocês concordaram, ótimo. Mas tem um número de conta. O imóvel, entende-se que é dele. Na pior das hipóteses, ele está só cometendo um crime contra o Estado que está sonegando imposto. Não é você que vai ser, ficar sem uma casa. Vai pagar a renda. Tem gente que pagou, eu conheço, outra pessoa, que pagou duas rendas, não, foram três rendas, não, três calções e uma renda viu a casa nas fotos, porque estava desesperada. Foi morar na casa. Ela é até seguidora nossa também. Foi morar na casa, os quartos eram em cima, a sala você tinha que descer por uma escadaria externa e o banheiro era quase 100 metros de distância desses dois externos. Você imagina no frio, na chuva ali no banheiro? Mas nas fotos estava tudo montado. Então, gente, abre o olho. Está muito fácil, está muito fácil, muito escondido, desconfia. Certo? Ah, se você não me pagar agora, eu tenho 500 pessoas na fila. Deixa essa sorte para outro. Deixa outro ser enganado, não vai ser tu não. Se Deus quiser, ninguém aceita esse tipo de negócio, acaba esse golpe. O golpe existe porque as pessoas estão vendo a fragilidade e a pressa das outras pessoas. E com isso, o que eles fazem? Aproveitam. Aproveitam de você, dona de casa, de você, pai de família que está desesperado e quer trazer, dar uma condição melhor para a sua família. Aproveita, vou fazer mais barato aqui para você e nunca mais trave seu dinheiro. Uma coisa eu sei que você não vai poder dizer, que avisado você não foi. Está sendo avisado. Existe esse golpe. É uma prática comum. Outro golpe. As pessoas entram em contato e falam assim, agora eu moro na Itália, eu moro na Espanha e não consigo mostrar o imóvel para você agora, mas a chave está em tal lugar, pode ir lá ver o imóvel. A pessoa vai ver o imóvel. Sabe o que acontece? Esse imóvel é de um alojamento que faz check-in automático. A chave vai estar lá. Só que esse imóvel não é para arrendar. Esse imóvel ele arrendou por alguma plataforma que dificilmente você vai localizá-lo depois. E o que acontece? Ele entra nesse imóvel que é você que vai entrar para ver, vai fazer o contrato com ele, só que não existe. Pessoal, o contrato é assinado na hora. As duas partes tem que estar ali olhando. As partes tem que trocar os dados. Esse negócio de muito... A pessoa é muito importante estar muito longe. Opa! Desconfia. O proprietário quer saber quem vai morar na casa dele. O proprietário português ou qualquer um que seja, ele quer saber quem vai vir para cá. Ele quer ter fiador, ele quer ter um... ele quer conhecer quem vai estar no patrimônio dele. Então, essa outra coisa de ah, eu estou na Espanha, eu estou em Itália, eu estou em viagem. Pô, espera o cara voltar. Não tem que ser agora. Você tem que ter agora o cara não está curtindo férias. Ele está te dando golpe. Certo? Então, abre o olho. Não facilitem. Tá? Contrato. Transferência por conta. É de graça. Se a pessoa quer alugar ou não, ela tem que fazer. Vai na casa um dia, marca de novo na casa. Pergunta, verifica, liga, né, para o telefone, para o contato. Liga, passa o contato. Verifica o maior número de informações que vocês podem ter daquele imóvel e daquela pessoa que está te alugando, que está te arrendando, se realmente existe. Ponto. Não é todo mundo igual. Existem pessoas sérias, existem pessoas capacitadas, existem pessoas que realmente vão prestar esse serviço ou realmente são proprietários desse bem. Então, por favor, abra um olho. Não vamos cair nesse golpe. Tá bom, pessoal? Compartilha com quem você acha que é importante esse vídeo. Não vamos sofrer esse golpe. É português que está tomando golpe, é brasileiro tomando golpe, a maioria são imigrantes, são imigrantes. Então, abra o olho. Verifica, peça o documento da pessoa que está te fornecendo uma dica importante. Qual que é? Você tem NIF? Você tem cartão de cidadão? Posso tomar nota? Ah, por quê? Porque existe um golpe e eu não quero ser vítima desse golpe. Qual que é o nome da senhora? E verifica. Ok? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com os amigos, deixe o seu like, comenta aqui embaixo. Eu espero do fundo do coração que seja útil para vocês e vamos se prevenir. Um beijo, fiquem com Deus. E aí Amém.